Oi, gente, boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. A gente trouxe as aulas para vocês, né, eu acho que de algumas matérias que são bem capciosas, existem alguns termos técnicos, algumas informações um pouco mais detalhadas, que a gente veio desmistificar e tirar essas duvidazinhas, né. O meu grande detalhe na biologia e a professora Catarina na química é explicar a vocês não apenas a questão qual é a resposta correta. Eu gostaria realmente que vocês saíssem daqui entendendo por que a resposta é a correta, é a tal, e também entendendo por que as outras questões não estão corretas e qual é o significado delas, porque na realidade o grande gargalo da biologia é a tradução, é a definição das palavras, né. Muitas palavras que não necessariamente são do nosso didático, são do nosso dia a dia, e aí às vezes fica um pouquinho complicado a gente entender algumas informações mais capciosas. Mas aí eu vou para a queridinha, eu vou para a ecologia, a gente vai ver alguns detalhezinhos, algumas questões chaves que caem na ecologia e que vocês vão conseguir levar esse conteúdo para mais para adiante. Vamos lá? Prazer ter você aqui também, Catarina. Prazer, meu bem. Dentro da química, a gente já começa com outro grupo de questões. A gente na química, além de ter as demandas de que por que não é esse item, a gente tem uma situação um pouco antes, que é um agregado de cálculo, que traz dentro da química às vezes um impasse. Vixe, eu até entendo esse negócio de orgânica, esse carbono aí, mas quando chega estequiometria, eu não sei para onde vai. Então, o momento aqui também vem para trazer estratégias de resolução da questão. Porque para aquele assunto que eu não tiver um domínio, mas eu tenho uma estratégia, eu consigo desenrolar a formação do cálculo e chegar aí no resultado. Eu acredito que será uma excelente tarde, não só para a gente, mas principalmente para vocês, que vocês possam curtir cada momento, cada questão que a gente vai trazer aqui, ok? Boa aula para vocês. Seguimos, vamos lá. A gente vem já com uma primeira questão aqui, base para vocês. E aí a gente vai ver um esqueminha, né? Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Qual é o processo responsável pela diminuição da concentração do oxigênio do lado B para o lado A? Aliás, do lado B do esquema, que tem menos oxigênio em comparação ao lado A. E aí a gente vai fazer essa comparação e entender o que é que vocês estão vendo nesse esquema. Se a gente vê aqui no lado A, a gente tem menor fluxo de nutrientes. No lado B, a gente tem um fluxo maior de nutrientes. E aí, eu tenho o item A, lixiviação. Item B, eutrofização. Item C, volatização. Item D, fermentação. E item E, bioacumulação. O que é que vocês acham? Vamos pensar nessa questão. O que é que a gente tem de chavezinhas para a gente poder responder essa questão? O que é que vocês acham de resposta? Digam lá. Vamos lá, gente. A aula é interativa. Eu preciso de vocês para a gente poder tirar todas as dúvidas. Quem é que acha que é o item A? Levanta a mão para mim, por favor. Vixe Maria, milhares de pessoas respondendo, né? E B, eutrofização. Olha, o pessoal da eutrofização já começou a aparecer. C, e C, volatização. Não, ninguém acha. Defermentação. Item E, bioacumulação. Alguns acham que é bioacumulação. Carol, por que eu acho que é bioacumulação? Eu falei de nutrientes. Eu tenho mais nutrientes do lado B do que do lado A. E quando eu tenho mais nutrientes do lado B, o que é que eu tenho? Uma diminuição do fluxo de oxigênio. Os nutrientes, o aumento dos nutrientes vão diminuir a concentração de oxigênio. Isso se deve a quê? A bioacumulação realmente é uma acumulação de compostos orgânicos. Mas eu tenho outras questões também. Quando eu diminuo a concentração de oxigênio, o que é que vai atrapalhar dentro de um corpo d'água? Dentro do ambiente aquático? O que é que vai atrapalhar? Oi? Um de cada vez para eu me ouvir. Como é? Pode falar, vai. Meu Deus, ela está encabulada. Essa é a questão do Enem, viu? Você pode estar dando a resposta correta e estar com vergonha. Mas vamos lá. Eu tenho uma diminuição da concentração do oxigênio. E essa diminuição da concentração do oxigênio vai afetar quem? Quem são os organismos que vivem dentro do corpo d'água e que precisam desse oxigênio para sobreviver? Eu vou ter peixes, eu vou ter outros animais aquáticos, que esses animais vão precisar desses nutrientes, desse oxigênio para poder fazer seu processo respiratório. Se eu não tenho uma concentração tão grande de oxigênio, o que é que vai acontecer com esses animais? Eles vão morrer. E aí a gente vem para a nossa resposta exatamente baseada naquilo que vocês falaram. Então, eu tenho a eutrofização como resposta correta. Carol, por que é a eutrofização? Porque ele vai aparecer no corpo d'água através dos altos níveis de nutrientes, através das mortes desses animais aquáticos. E a morte desses animais aquáticos ainda vai aumentar mais ainda esses nutrientes. Aumentando e cada vez mais diminuindo o nível de oxigênio. O que é que normalmente aparece no ambiente eutrofizado? Chavezinha para a gente ver. Eu estou vendo um corpo d'água e eu sei que esse corpo d'água está eutrofizado. O que é que ele vai ter? Água a pé. Que é aquelas plantinhas que ficam em cima do corpo d'água. Se a gente lembrar lá na lagoa do Tabapuá, na Calcaia, ela não é cheia de água a pé? Exatamente por quê? Porque aquilo ali é um corpo d'água eutrofizado. Ou seja, vai ter muitos organismos vivendo dentro daquele ambiente? Não. Por quê? Porque vai ter um baixo teor de oxigênio. Deu para entender? Alguma dúvida? Só para vocês entenderem as outras questões. A lixiviação, ela vai ser um processo erosivo. Ela vai ser um processo de lavagem do ambiente. A volatização vai ser um processo de evaporação, de perda de amônia no solo. E a fermentação vai ser um processo de obtenção de energia. Já a bioacumulação é um processo em que substâncias ou compostos químicos são absorvidos pelos organismos. A gente entende o acúmulo de compostos orgânicos. Mas a bioacumulação vai funcionar internamente dentro do organismo dos corpos, dos animais que estão dentro daquele ambiente. Por isso, não é a resposta correta. Deu para entender? Tirada as dúvidas? Tranquilinho? Podemos? Uma para a química agora? Posso fazer uma pergunta? Faça. Digamos que eu, moradora lá da Messejana, entendeu? Acabei de vim de lá. Melhor lugar, entendeu? Com licença, todos os outros bairros. Mas pensa que a Lagoa da Messejana, lugar lindo. Quando eu ver várias plantinhas decorando a Lagoa da Messejana, quer dizer que não está bom para banho? Não. Poxa vida. Na verdade, aquilo é um indicativo de um processo de contaminação. Ao invés de você achar que aquelas plantinhas são uma base de decoração, na realidade é um indicativo de um processo de contaminação. Crente que a minha Lagoa estava bem decoradinha e linda. Mas tudo bem. Deixemos só... Tem vários amiguinhos colados no processo. Tem vários habitantes, mas não necessariamente sadios. Você me ajuda, meu amor? Você passa? Obrigada. Passo, passo sim. Gente, nosso encontro hoje começa e vem dentro de uma ideia que coloquei como primeira para aproveitar o cérebro fresquinho, ainda repleto de açúcar do almoço, para a gente poder começar a conversar sobre esse detalhe. Esse texto está aqui na página 37 de vocês. Nessa questão, eu preciso organizar uma ideia. Precisa que você perceba que eu tenho um texto. Esse texto fala sobre a calagem. Catarina, o texto do Enem nas questões de química são textos relevantes? Textos com questões de cálculo são relevantes. Porque você vai retirar de dentro do texto orientações para resolver a questão. Certo? Mas eu preciso que você também entenda que parte desse texto é lenda bovina. É história para boi dormir. E aí eu preciso que você leia o enunciado, mas que você não se apegue, não se emocione com o conjunto do texto. Rapidamente, esse aqui vai falar sobre a calagem, que é uma etapa de preparo do solo para o cultivo agrícola. Quem que tem materiais de caráter básico que são adicionados ao solo para neutralizar sua acidez, corrigindo o pH desse solo. Parei bem aqui. Não é sobre esse eixo temático a questão, mas esse parágrafo, ele é uma aula sobre calagem, que é um efeito, uma necessidade de correção do solo que todo ano é cobrado. Desde a primeira edição, que tinha um outro formato, um outro layout e atendia outras necessidades, calagem está na prova. Correção de solo. Ou ele quer que você corrija um solo alcalino, ou ele quer que você corrija um solo ácido. Vixe, Catarina, quer dizer que o cálcio, calagem, vem de cálcio. Eu já vou entrar aqui com o calcário, que é a primeira substância. E essa substância, o comportamento dela perante a água é deixar o ambiente alcalino. Termo bonito, básico. Eita, que eu não lembro de pH. Já, já a gente vai resolver uma questão de pH e a gente vai voltar nisso. Mas eu preciso que você lembre que nós temos três faixas de pH. pH ácido, que numa temperatura de 25 Celsius, que é a temperatura estabelecida pela prova, abaixo de sete, ambiente ácido. Sete, cravado, neutro. Passou de sete, assim, uma risquinha, já é alcalino, certo? Pensava que vai fazer, além de prova Enem, que vai fazer o S também. Está lá. O mesmo eixo. Então, é um assunto que você vai estudar para as duas provas, e que é muito importante, que é a referência com o pH e correção de acidez do solo. Aqui, ele vai propor que você vai fazer uma correção de acidez com o carbonato de cálcio, tá? Continuando o texto. O calcário é obtido pela moagem da rocha calcária, sendo composto de carbonato de cálcio, de amida, massa molar calculada, e ou carbonato de magnésio. A cal virgem, por sua vez, é constituída de óxido de cálcio. E óxido de magnésio, sendo obtida pela queima completa, calcinação do carbonato de cálcio. Ô mulher, eu não entendi nada do que esse parágrafo falou. É a estratégia. Ele narra para você um eixo com muitas substâncias, e uma reação que não vai ser útil, para tentar deixar a sua cabeça meio que confusa, antes de traçar e dar a questão. Por isso que eu lhe disse, leia o texto, mas não se apegue a ele. Observe a equação abaixo, que representa uma calcinação de um mol de carbonato de cálcio em CNTP. E eu queria muito que você olhasse para cá. Ai, Catarina, tu leia o texto todinho, tu ficou falando mal do texto. Foi, porque, olha os itens. É de cálculo, amor. Resposta numérica, o texto tem que ser lido. Porque eu preciso que você descubra quais são as massas que estão distribuídas, e eu preciso que você, numa questão de estequiometria, com uma reação química, que você organize a sua mente numa ideia. Não importa quantas substâncias químicas vão ter naquela reação, você só vai usar duas. Professora, mas veio uma reação química com cinco substâncias, você só vai usar duas. É bem assim uma referência do lobo mau. Uma reação bem grande, mas eu só vou usar duas substâncias. Como a pergunta realizada, e aí é o ponto importante, que inclusive a Carol citou aqui no início, precisamos trabalhar a ideia de interpretação. A pergunta realizada é, que volume em litros de CO2? Opa, primeira substância, CO2. Se eu já chego aqui numa pergunta, num comando de pergunta sobre uma substância, eu tenho que fechar com ela, CO2. Será obtido, ou seja, eu não tenho, é o meu X, considerando o rendimento de 80%. Poxa vida, eu vou calcular uma certa quantidade de CO2. Mas qual foi a massa, qual foi a amostra que ele me deu? Lá em cima ele chega para mim, que eu vou ter a calcinação de 1 mol. Eu tenho 1 mol, e este 1 mol. Vai traçar para mim, uma quantidade em CNTP. Sempre que você pegar uma equação, eu vou lhe fazer um pedido. Escreva abaixo dela, a proporção em mols. Catarina, mas de onde é que tu tirou aquele 1? Quando não tem nada escrito, é porque matematicamente ali é 1, 1. Então, não tem nada escrito no CaCO3, 1 mol. Ignorei a existência do óxido de cálcio que estava no meio, e trouxe novamente aqui, o 1 mol para debaixo do CO2. Sempre que você tiver uma reação química, você vai isolar quais são as duas substâncias que você vai trabalhar, e abaixo dela você vai escrever exatamente a numeração de balanceamento. O Enem traz reações balanceadas. Vixe, eu resolvi uma questão, o Enem que não tinha balanceamento. É sinal que os cálculos são bem tranquilinhos. Só que não. Quando você faz o balanceamento, a ideia de cálculo é mais suave. Quando ele te dá o balanceamento, ele te bota para fazer mais conta. Saiba o que pedir. 1 mol em CNTP. Vixe que eu não lembrava da aula de física, porque lá na física a gente estuda que CNTP, condições normais, temperatura e pressão, 1 mol de qualquer negócio ocupa 22,4 litros. Então, se 1 mol ocupa 22,4 litros, e eu vou queimar exatamente 1 mol, eu vou produzir 22,4 litros. Perfeito. Se não fosse o detalhe, ele está me informando que vai ter um rendimento de 80%. Ou seja, essa reação não vai sair perfeita. vai sair menos que isso. Digamos que tive, no momento, uma abdução da tabela periódica da minha mente. Uma abdução de toda a tabuada. Como é que eu resolvo a questão? Meu amor, olha o bom senso. Deveria formar 22,4 se a reação fosse perfeita, mas ela é só 80%. Bem sexto ano, tá? O nativo estava lá no caderno. 22,4 litros vezes 80 sobre 100, que é 80%, você fecha a sua conta. Parte dos itens, eu lhe peço, pelo amor de Deus, que você elimine o bom senso. Tem que dar menos de 22,4. 100 e 44 é sem chances. Nem o 22,4. Inclusive, detalhe, o resultado da primeira regra de três. O primeiro raciocínio matemático vai estar nos itens. Ele só não é resposta. E ele está lá justamente para lhe do dia. Vixe, acertei. 22,4. Não é. É abaixo. E aí ficava para a gente entre 17,9 e 8,2. Nessa questão, com muito amor e carinho no coração, eu gostaria de lhe dizer que você poderia até resolver sem fechar a conta algébrica. Por uma razão de bom senso. Se eu só vou tirar 20% de 22,4, não dá para ser 8. Então, quando a gente fecha aqui a nossa conta, é 17,92 a álgebra perfeita, mas o próprio Enem só deixou aí como 17,9. Assim como ele poderia ter colocado só 18, ok? Então, números próximos, contas simples. Você sentiu que na questão de chequeometria você está fazendo muitas contas, uma tabuada hardcore, pare. Pare, porque esse modelo não é um modelo de questão Enem. Você pare, volte, você errou em algum lugar e recomeça. As questões aqui vão ter cálculos simples, ok? Mas duas informações aqui eu preciso. A primeira de todas, não tenha medo da questão de chequeometria. Ela vai estar lá. Precisa alinhar a quantidade em mols. E eu preciso que você olhe no texto quais são as duas substâncias que você vai usar. Monte sua regra de três e arrase no resultado. Ok? Fica para a gente aqui letra D como gabarito. Tá? Carolzinha no comando? Vamos lá, vamos lá. E agora, assim, essas questões, elas vão desmistificando um pouco a química e a biologia, né? Vocês agora estão entendendo por que nós duas estamos aqui, né? Estamos duas professoras, uma de biologia e uma de química, e uma sempre complementando a outra. Porque as informações e os conteúdos, eles sempre vão transitar pelas duas disciplinas. E aí, como a professora mesmo falou, a gente precisa usar o bom senso para poder responder as questões. Existem questões que elas assustam a primeiro momento, como a Catarina falou em relação ao texto, que dá uma bugada na cabeça. Mas quando você vai ver, no final das contas, não tinha nada a ver com aquilo ali. Era só para assustar. Mas não se assustem, não, que a gente vai aqui desmistificando o Enem para vocês. Eu, às vezes, Carol, digo o seguinte, principalmente para as questões de cálculo na prova de natureza. Eu brinco que é o teorema da barata voadora. Catarina, eu nunca ouvi falar do teorema da barata voadora. Teorema da barata voadora. A questão de cálculo de tecometria, ela está na prova. Digamos que entrou no seu quarto, Carol, à noite, você foi dormir, entrou uma barata voadora. Você tem três opções. Fingir que a barata não está lá e dormir. Bem difícil. Largar o quarto para a barata e ir-se embora para a sala. Ou você pode se levantar, pegar duas chinelas, já já eu explico o porquê das duas. Duas chinelas e aprender a matar a droga da barata. Afina a força do ódio. Afina a força. A questão de tecometria está nessa prova. Você pode fingir que ela não existe e passar por cima dela. Você pode olhar para ela, se assustar, entregar a prova e ir para casa. Ou você pode aprender estratégias para resolver a bendita questão e se livrar dela. Porque não teve um ano de edição dessa prova sem essa questão. Então, vamos pensar na ideia. É uma questão que eu tenho certeza que vai cair. Ciclo de nitrogênio. Sem e sempre. Eu posso não estudar ciclo de nitrogênio? Não posso. Porque eu sei que está lá. O mal necessário. Exato. É um mal necessário. E só lhe explicando, meu amor, porquê das duas chinelas. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo de barata. Eu assumo. Aí, o que acontece? Quando você é mãe, você tem que fazer coisas que você não faz. Quando você está com medo e você arremessa a primeira chinela, você provavelmente erra. E agora, você é um sujeito desarmado. Então, leve a segunda chinela. Na primeira, pode ser que não dê certo, mas na segunda, você se enche de coragem e consegue... E vai na marra. Porque agora ou vai, ou vai. Vamos para a próxima questão de biologia que a gente já pegou a primeira chinela para matar a questão de esqueletrometria. Aí, a gente vai continuar na biologia. Seguimos. Aí, a gente vem. Atualmente, uma série de dietas alimentares têm sido divulgadas como mais diferentes propósitos para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, tem poucas embasamentos científicos. E o consenso dos nutricionistas é que se deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, como uma fonte de carboidrato e uma fonte de ácidos graxos insaturados e uma de proteína. O quadro apresenta ciclos de cinco dietas que são supostamente fontes de nutrientes. Vamos lá ver essas dietas. Dietas sempre, né? A minha vida é uma dieta, mas nunca dá certo. Mas eu continuo tentando. A gente sempre tenta, né? Se vai dar certo, aí é outros que entram. Vamos lá. Eu tenho na primeira dieta, se vocês forem olhar a tabelinha, né? Que tabelinha é outra coisa que assusta. A gente vai ter, na horizontal, a primeira dieta como fonte de carboidrato. Azeite de oliva. Hã? Azeite de oliva é carboidrato? Sim ou não? Entendam. A tabela não está dizendo que ela está correta. Ela está aí. Se ela vai estar correta ou não, aí é outros que entram. Certo? Aí eu tenho ácidos graxos insaturados, um peixe, e eu tenho como fonte de proteína, carne de ave. Na segunda dieta, eu tenho como fonte de carboidrato, carne de ave. Fango. Algo de errado não está certo. Frango, carboidrato. Hã? Vamos lá. Seguimos. Ácidos graxos insaturados, mel. E proteína, nozes. Terceira dieta, carboidratos, nozes. Ácidos graxos insaturados, peixe. E proteína, mel. Essas dietas estão meio estranhas, não estão? Mas a gente vai já descobrir porque elas são estranhas. Número quatro, os carboidratos, mel. Ácidos graxos insaturados, azeite de oliva. E proteína, carne de ave, uvugo, frango. Quinta dieta, carboidrato, mel. Ácidos graxos insaturados, carne de boi. E proteína, azeite de oliva. Seguimos. A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidratos, ácidos graxos e proteínas. Qual é a dieta? Item A, número um, B, número dois, C, número três, D, número quatro, e E, número cinco. Bobinha, simplesinha, tranquilinha, é só a gente analisar essas questões. Primeiro, azeite de oliva, é carboidrato? Sim ou não? Já não pode ser dieta um. Carne, carne nunca vai ser carboidrato, ela se encontra em qual característica? Proteína. Então, número dois, também não. Aí eu tenho três nozes, pode ser carboidrato? Mais ou menos, tem um carboidrato, tem um ácido graxo insaturado, está meio no caminho, né? Aí eu tenho, na quatro e na cinco, mel. Mas vamos ver, porque a três está errada. Peixe, é um ácido graxo insaturado? Sim ou não? Não, nem tão pouco, mel é proteína. Ok? Item três está fora. Número quatro, eu tenho mel como carboidrato, ácidos graxos insaturados, eu tenho azeite de oliva e eu tenho carne de ave. Está mais ou menos, né? Está mais na linha do negocinho direitinho. Mas vamos ver a quinta, porque não, eu tenho mel como carboidrato, eu tenho carne de boi como ácido graxo insaturado. Faz sentido? Não, principalmente quando eu tenho uma proteína como azeite de oliva. Então, resposta correta está item D de dado, resposta quatro. Parece uma questão boba, mas se eu não prestar atenção em todas essas classificações, eu pego uma questão extremamente simples. Mas tem gente que escorrega, porque vai ver a tabela e leva a tabela como fonte de verdade. Nem tudo que está no Enem vai ser dito como verdade absoluta. Às vezes, é só a casquinha da banana para a gente escorregar. E eu vou te contar, viu? O azeite de oliva, do preço que ele está, meu amor, está difícil de botar ele na dieta para qualquer parte. É verdade. Frango, ok, porque frango é vida. Frango e ovo, gente, um cacho de banana. Dieta do brasileiro. É a vida do brasileiro durante a semana. Puxa, barco, bora lá. Bora para a próxima? Bora na próxima. O que é que nós temos? Um outro tópico muito regular na nossa prova, que é uma situação de saneamento básico, que é uma das políticas públicas nacionais muito importante, por isso que é sempre muito abordada, são as relações de tratamento de água e esgoto. Que, inclusive, nós deveríamos conhecer não só por conta da prova, mas porque, sim, é uma política pública que nós precisamos exigir e que precisa estar de comum acordo para toda a sociedade. Tratamento da água, principalmente no estado do Ceará, em que nós temos uma certa escassez hídrica, nós temos que manter tratamentos químicos para transformar, às vezes, gente, o fundo do açude em água potável para chegar na sua casa. essa questão fala exatamente sobre essa estrutura e a nossa estrutura aqui da Cagesse é muito similar, essa questão usa como base a Sabesp, que é a principal, a principal empresa que faz o processo de tratamento de água no país, ela é referência para o país inteiro, que é de São Paulo, mas a nossa é muito próxima do que é feito no dela. Certo? Bora nós. A estação de tratamento de água, também conhecida como ETA, visa reduzir a concentração de poluentes na água. e, principalmente, eliminar materiais orgânicos e micro-organismos patogênicos para seu consumo. Dessa maneira, trata a água para que ela não apresente riscos para a saúde pública. Analise o esquema de uma estação de tratamento de água, ETA, em que são usados diversos reagentes químicos para a obtenção de água potável. Texto, bem no nível lenda bovina. Enrolou, enrolou, enrolou você, não disse nada, a gente só sabe que a questão é sobre água. Aí ele vem dizendo que a fórmula do reagente empregado como agente floculante e a fórmula do reagente empregado para impedir a proliferação de micro-organismos na água são respectivamente. Primeiro, vamos conversar aqui um minuto sobre essa estação. Gente, existe dentro da química três condições que eu preciso que você se organize para a estação de tratamento, certo? Primeira delas, existe uma necessidade de você tratar a água porque a água no meio ambiente ela tem organismos e micro-organismos e que vivem ali, gente, é o lugar deles. Só que na hora que essa água é retirada para o consumo humano, nós precisamos reduzir essas taxas e em algumas situações isentar a existência desses organismos. Essa água também ela passa por canais até chegar na estação que ela também pode sofrer contaminações, e aí com isso o que é que a gente tem? Primeiro, ele chega na represa, é feito um tratamento com três substâncias químicas, eu queria que você no seu material anote para você, uma delas já vai ser a resposta, mas eu queria que você anotasse as coisas simples, a primeira de todas, cloro, que a gente chama popularmente de cloro, vale ou não pode? Está errado? Ah, o nome do POB é hipoclorito de sódio, mas a gente só chama o POB de cloro. A própria prova já traz isso como conhecimento popular, mas eu preciso que você entenda que o cloro é hipoclorito de sódio, que a gente usa às vezes, principalmente quando a COVID chegou, a gente precisava lavar, a gente ainda precisa, ok? É porque a gente às vezes não faz, mas a gente ainda precisa lavar frutas e verduras com hipoclorito quando chega em casa. O hipoclorito, que é o cloro, ele tem com a função bactericida, ele vem para matar o micro-organismo. Você viu o cloro, vai matar o micro-organismo, Catarina, se você não morrer com cloro, deu ruim, deu bem ruim, porque a próxima opção é o ozônio, que é muito cara, e se também não morrer com o ozônio, deixa para lá, filha, troca de coisa, porque isso não vai te manter vivo não, certo? Desapega. Desapega, porque não vai dar sobrevivência. A cal está ali novamente, a gente falou nesse instante da calagem, em que nós temos a cal como função de controlar o pH. Eu vou tacar cloro, o pH vai descer. Quando eu coloco a cal, o pH retoma a subir. Existem micro-organismos que curtem acidez. Se eu deixar o ambiente muito ácido, o micro-organismo, hum, que delícia, pronto para mim, não posso, por isso que eu tenho que ter esse controle, bota-se os dois. E o coleguinha que está ali primeiro, que é o sulfato de alumínio, que ele é uma substância grudenta. Ele é grudento. E aí, quando ele solta na água, as partículas começam a pregar nele. Com uma boa serência, eu diria que ele é preguento. Por ele ser preguento, na hora que a gente solta o sulfato de alumínio, começa um processo de floculação, que é aquela primeira que está lá na imagem. A floculação era a sujeira que estava dispersa e começou a grudar no sulfato de alumínio. E aí vai grudando, 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 formando flocos. Esses flocos pesam e descem por decantação. A água, já tirada, essa parte mais grossa, passa pelos tanques de filtro, tá? Com carvão, com areia e com cascalho. Carvão para tirar cheiro. Bote aí no cantinho. Carvão remove cheiro, remove odor, tá? A areia é para polir a água, deixar a água límpida. O carvão tira o cheiro. Pelo amor de Deus, não é o carvão do churrasco, tá? Pelo amor de Deus, não, não, é carvão ativado, ok? Chegar em casa, não vai pegar uma pedra de carvão e botar na geladeira, não, fofa, tá? É o carvão ativado que faz isso. Botar o carvão ativado na geladeira vai tirar o cheiro, mas o carvão do churrasco, não, please. E eu tenho aqui o cascalho que é para reter pons de areia. Catarina, não entendi o da areia. Areia é para polir a água, para deixar a água transparente. Porque a água na natureza, fofo, não é transparente. A água natural na natureza não é transparente. Mas vai chegar uma água amarelada lá na tua torneira se tu vai achar que ela está limpa? Né? Não vai, a gente tem essa questão. Então, por uma questão às vezes estética, a água vem transparente, precisa polir na areia. Novamente, perceba aqui, taca cloro e taca cal. E especificamente, não é para essa questão, mas é para outras que já apareceu. No Brasil, a água é fluoretada. É uma normativa de saneamento básico para evitar, para reduzir o nível de infecções devido à presença de cáries na boca das pessoas. Catarina, por que isso? Porque é uma medida preventiva, é profiláctico. O certo não é ter um dentista para cada pessoa, o certo é a gente ter condições de não precisar estar no dentista todo dia. E esse processo de profilaxia, que a biologia estuda muito mais quando trabalha as doenças, ele acontece aqui. a nossa água floretada, as águas minerais ou adicionadas de sais por normativa também são floretadas e nessa questão não foi sobre o flúor, mas ele já teve uma outra questão que ele falava exatamente sobre a questão dentária. Se o item fosse para os dentinhos, seria flúor. Mas como o item quer o que é? Um agente floculante que vai grudar, é o agente grudante e ele quer impedir a proliferação de micro-organismo, a gente fica com só mais um amor. Fico aqui com a letra E, em que eu tenho o agente floculante com sulfato de alumínio, vixe, não conhecia ele, conheceu hoje, leve para frente. Tem coisa, gente, que a gente vai aprender numa questão para levar para as outras. É lógico que numa aula sobre sais, talvez seu professor não conseguiu lhe ensinar a função de 30 sais diferentes, até porque na época você talvez não perceber sentido nisso. Quando você está aqui numa preparação específica para uma prova, você começa a ver o sentido de você conhecer algumas substâncias. Três delas para a tarde de hoje, para você levar dessa prova para as próximas questões. Dessa questão para as próximas questões. Primeira de todas, cálcio, óxido, hidróxido, carbonato, corrige pH, eleva pH. Cloro, na formulação do hipoclorito, bactericida. E o sulfato de alumínio é o agente grudante e o agente coagulante. Só lembrando que para os dentinhos vai rolar na prova flúor. Não era a pergunta da gente, mas lá também tem a ação do flúor como bactericida para as atividades bucais. Na sua parte de dente também tem, que lembre-se, o flúor é uma substância levemente tóxica, parte de dente não é merenda. Vale, não pode merendar pasta de dente, mas é porque aquela tande é tão gostosa. Pois é, se tiver flúor, troca por manteiga mesmo, certo? Troca por manteiga mesmo, assim, uma colherzinha de leite em pó é uma maravilha, né? Você está fazendo nada, comer o leite em pó, é bom, mas não coma pasta de dente não, pelo amor de Deus, você só vai escovar o dente mesmo, tá? E é engraçado que parece que a gente faz de propósito, né? A gente coloca uma questão que puxa outra questão, que traz uma informação que resolve a outra, mas na realidade, na prova real do Enem, é desse jeito. Sempre as questões do Enem, elas estão literalmente costuradas uma na outra, às vezes você está fazendo uma questão, você não sabe se é uma questão de química, de biologia, que elas estão todas entrelaçadas, e sempre numa questão tem uma resposta que vai ajudar na resposta da outra questão. E aí, a questão anterior que a Catarina trouxe, ela já trouxe essa base para a informação de vocês, que era a questão do carbonato de calça, da calagem, né? Que já traz um arcabouço para responder. E que principalmente, depois que nós tivemos duas situações em Minas, que são as referências das toxinas espalhadas tanto na barragem de Mariana como no Brumadinho, deixou mais intenso na prova esse lance de você entender como tratar o solo, de a gente ter responsabilidade com o solo, tá? O que nos obriga aqui a estudar que substâncias são essas que vão aparecer e por que essas substâncias são tóxicas. E aí vem a mistura com atualidades também, né? Seguimos, vamos lá para mais uma de biologia. Aí eu tenho aqui, né? Enem de 2019. A poluição radioativa compreende mais de 200 nucleotídeos, é nucleotídeos, tá? Tá errado o português aqui. Sendo que o ponto de vista do impacto ambiental destacando-se o Césio-137 e o Estrôncio-90. A maior contribuição de radionucleicos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década de 1950 e 1960 como resultado de testes nucleares realizados na atmosfera. O Estrôncio-90 pode acumular, se acumular nos organismos vivos em cadeias alimentares e em razão da sua semelhança química, lá vai eu entrando na expertise da coleguinha, né? Pode participar no equilíbrio do carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Ou seja, o carbonato ele pode ser retirado ou o cálcio pode ser retirado dos processos biológicos e ser implementado o Estrôncio. E aí ele pergunta, ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte e qual o tecido do organismo humano, o Estrôncio poderá ser acumulado predominantemente? Eu falei na questão anterior, vamos voltar para vocês entenderem. O Estrôncio pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares em razão da sua semelhança química e pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio. em qual o tecido do corpo humano eu tenho muito cálcio? Por favor, alguém me responde. Item E. Eu tenho o item A, cartilaginoso, B, sanguíneo, C, muscular, D, nervoso e é ósseo. Se eu tivesse qualquer coisa, qualquer um dos tecidos do corpo humano, eu preciso olhar para onde? Tem muita informação, o Estrôncio parece um negócio muito complicado, carbono, não sei o quê. Mas é essa a estratégia? Ele pega um elemento químico que não tem assim tanta popularidade, que é o Estrôncio, e enrola você, dá duas voltas em você com o Estrôncio. Ele até afirma que ele tem similaridade. Para quem lembra lá nas regrinhas da tabela periódica, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Portanto, eles vão ter o mesmo número de elétrons na camada de valência, o que permite a explicação técnica de por que ele enfiou o Estrôncio aí. Porque o Estrôncio é um elemento que tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que é a camada periférica, do cálcio. Então, conexões que o cálcio fazia, ele também vai conseguir fazer. Só que se ele vai servir com a mesma utilidade fisiológica ou não, é outra história. Mas ele colocou o Estrôncio para assustar. E aí, são coisas muito simples. O que é que eu precisava ter de informação? Qual o tecido do corpo humano que eu tenho a maior presença de cálcio? Simplesmente, a resposta aí tem é. Tranquilinho? Seguimos? Seguimos. Só aproveitando aqui em balo, o Estrôncio, ele pode, inclusive dentro do tema de uma radiatividade, muito regular também questões que falam sobre meia-vida do Estrôncio, ou do Césio, por conta do acidente de Goiânia, entre aspas, porque é considerado um acidente, mas muito se fala que havia algumas questões que poderiam ter sido evitadas, como também Chernobyl, que foi com Estrôncio. Estrôncio, ele pode voltar em outra questão, trabalhando meia-vida, aí é uma questão que fala sobre radiatividade mesmo, e ele vai em cima de contas sobre esse material radioativo. Mas primeiro a gente se assusta, depois a gente consegue responder. Primeiro a gente dá um paque, a gente fala, meu Deus, isso é química, é biologia. Se você começar, foi o que a gente falou aqui, eu sei que às vezes algumas coisas que a gente fala repetitiva, mas é muito importante. Você vai começar o texto, bote na sua cabeça, parte do texto está ali para amedrontar, para assustar, não caia nessa. Verifique quais são as informações que você absorveu do texto, procure o comando de pergunta, o que ele quer? Beleza, o que ele quer? Partindo do princípio do que ele quer, o que eu posso fazer com essa parte que eu entendi? E vai resolver essa questão. Não caia no medo que ele tenta provocar quando ele faz isso com você, ok? E foi isso que eu acabei de fazer na questão. Eu terminei de ler o comando o que a questão queria. Aí o que eu fiz? Voltei para o pedacinho que ele me dava a resposta. Na própria questão ele já me dava a resposta. O estrôncio substitui o cálcio. O cálcio tem nos ossos. Morreu a questão? Tranquilo? Questãozinha de soro caseiro. Vem aqui novamente, nossa, que texto gigantesco. Nós temos aqui uns textinhos meio intensos. Como é que eu vou definir se eu preciso do texto todo? Cara, você me dá só mais um clique? Dois cliques. Desculpa, porque o texto era enorme mesmo. Não é uma questão de cálculo. É uma questão textual. Então, eu preciso compreender. É uma lei. Isso quer dizer o quê, Catarina? Que eu vou ler o texto me apegando bem menos do que eu me apeguei naquele outro primeiro texto. Ok? E aí, numa velocidade logo das ideias. Costumeiramente, na primeira oração do texto, ele já vai te apresentar o sujeito da questão. O soro caseiro é um aliado poderoso em tratar da desidratação causada por vômitos ou diarreia. O modo de preparo é conhecido por quase todas as pessoas. Já esteve presente em peças publicitárias, áudio, vídeo, imagem e até em letras de canção. Um litro de água filtrada ou fervida ou mineral engarrafada, uma colher de sopa bem cheia ou duas rasas de açúcar, 20 gramas e uma colher de sal, 3,5 gramas. Medidas que também estão fixadas em colheres especiais, distribuídas em diferentes épocas pelos órgãos de saúde. Eu sei que talvez aqui os jovens talvez não vão passar a ter essa percepção. Na minha era, quando eu era uma jovem criança, ainda correndo pelos verdes campos da Messejana, Fortaleza teve uma situação muito grave que foi a presença da cólera. E aí foi quando se tinha uma presença muito grande dos agentes de saúde distribuindo os pacotinhos de soro e as colherzinhas que já vinham no formato bonitinho para você fazer. Porque era uma doença que gerava desidratação e a morte por desidratação ainda é um grande problema mundial. A gente fala porque existem formas de desidratação. Aqui é por diarreia, mas existem inúmeras outras. Aí ele fala que com a diarreia ou série de vômitos o corpo perde sais minerais e água. Então, a função do soro é repor o que o organismo perdeu a partir da sua ingestão oral. É importante lembrar que a bebida é eficiente para casos leves de desidratação, sendo recomendado procurar um médico em caso grave. Ele também não deve ser ingerida por diabéticos. As medidas informadas para a preparação do soro caseiro devem ser seguidas com cuidado, pois é necessário que a solução esteja em concentração semelhante às encontradas nos fluidos do organismo. Concentrações maiores ou menores do que estas podem causar danos à célula do corpo. Assinale a alternativa correta. Vou já já inclusive roubar o know-how aqui da minha colega. Por quê? Mais duas. Vamos lá na imagem que tem. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Meu amor, quando você está com a desidratação, suas células entram em sofrimento. Quando não existe a condição de fixar esta água dentro da célula, ou quando o meio externo possui uma concentração diferente, eu tenho padrões de comportamentos que dependem da pressão osmótica. Viste que eu não sei o que é esse negócio de pressão osmótica. Pressão. pressionar, apertar. Eu tenho uma força, entre aspas, o professor de física não cai durinho, chamando aqui pressão de força, é uma força, entre aspas, que faz com que a célula sofra, digamos, um apertão. Quando o ambiente está, digamos que, mais forte do que a própria célula, eu vou meio que espremer a célula. Mas se este meio está idêntico, a célula não sofre nada. É quase a terceira lei de Newton, ação e reação. Se o ambiente fora da célula está diferente, eu vou ter alterações na célula. Se o ambiente não está diferente, eu não vou ter alterações. Aí aqui, preciso lhe mostrar. No meio hipertônico, lembre-se que meio ambiente, o ambiente que está hiper, cheio de solutos, ele vai ter uma pressão osmótica maior. O que vai fazer com que a água saia da célula. A água começa a ficar, desculpa, a célula começa a ficar murcha, xoxa, capenga, não é? Quando as duas estão na mesma concentração, eu não vou ter essa variação, vai estar legal, a quantidade de fluidos que entra, vai ser similar que sai, tá? A porta está em equilíbrio. Mas quando eu chego, por exemplo, no ambiente em que eu tenho muita água e pouco soluto, o nome certo é eletrólito, mas para nos assustar, vamos segurar no soluto? aí eu começo a encher d'água, eu encharco a célula e se eu não controlar isso, eu posso acabar papocando a minha célula, certo? O soro caseiro precisa ter uma concentração perfeita, idêntica, ou pelo menos próximo a idêntica, eu vou cancelar o perfeito, que perfeito é uma palavra muito forte, mas ele tem que ter uma concentração similar, porque se ele não tiver uma concentração similar, ao invés de eu conseguir reidratar a minha colega que está desidratada, eu posso encharcar as células dela, olha as células da Carol morrendo, aí ela vai ter que gastar, porque para fabricar célula é rápido, não é rápido, eu preciso gastar ali o anticorpo, depois em vez de fabricar anticorpo para me proteger. E se você já está doente, a fabricação dessas células ainda vai ser mais lenta ainda, afinal de contas o corpo vai se preocupar em curar da sua doença e não de fabricar novas células. Daí o porquê que a gente tem que ter uma noção e não ficar fazendo receitas mirabolantes por uma coisa simples gente, é uma diarreia, uma dor de barriga, né? Catarina, quando é que, isso aqui no momento por gentileza não é o momento SAMU, ok? Mas digamos que você está com uma dengue, não é em casa lindo, não é em casa linda, você precisa de uma reidratação mais potente, aí é um negócio que você tem que ir para o soro na veia. Eu estou falando aqui, a questão retrata uma dor de barriga em casa. Trata com água de coco, tem água, tem sal, mas tem gordura, depende, teu estômago está em condição de lidar com essa gordura, né? Catarina, um refrigerantezinho, tem água, tem sal e tem açúcar, um arruma de açúcar, né? Vá por mim, faça o bendito soro, é ruim, é péssimo, o gosto é ruim, eu assumo. Ainda mais, a minha filha, quando eu tive dengue, não é um refrigerante, é remédio, né? Remédio, não é para ter gosto bom, porque não é nem a pasta de dente do tang, né? Para a gente comer. Menino também acredita que a minha avó, minha avó é uma senhora de 96 anos de idade, lúcida, bate como ninguém, arremessa uma bolinha em você se você fizer coisa errada, aquelas bolinhas que a fisioterapeuta bota para arrumar o dedo, menino, faça uma coisa errada como ela arremessa, ela acerta, com a mira que é uma beleza, em 96, mentaliza nova, ela dizia que quando os meninos estavam doentes, a cultura era para dar guaraná, logicamente, os meninos se viam o quê? Doente, oxe, ia tomar guaraná, depois que inventaram o soro caseiro mais popular, menino, ninguém quis mais, existe o soro caseiro, existe o soro de reidratação que você compra no mercantil, que você compra na farmácia, faz lá o já, o prontinho, tem sabores, é bom, Catarina, é ruim, mas pelo menos tem gosto, é sabor uva salgada, água de coco com sal, e guaraná salgado, é péssimo, volte, pega a questãozinha, melhor um piriri que é uma beleza, eu particularmente vou para o soro tradicional, e aí vamos à ideia do que vem ele, eu preciso manter na sua mente essa informação, e principalmente que, a pressão osmótica da solução, ela sempre vai ser diretamente proporcional à concentração, quanto mais íons na amostra, maior a concentração, quanto mais gente do lado de fora, mais gente para apertar, certo? Voltemos. O item A fala que se o soro caseiro for preparado com a concentração muito inferior de açúcar e sal, pode causar perda de água, fazendo com que as células do organismo desidratem, eu vou só fazer uma leitura geral, se o soro caseiro for preparado com a concentração muito superior de açúcar e sal, ele pode causar perda de água, fazendo com que as células do organismo desidratem, na letra A ele está dizendo que se eu fizer um soro ralo, fraquinho, eu vou desidratar. A diferença é bem simples, né? Entre uma questão e outra, entre um item e outro. Aí eu quero que você lembre, que eu tenho que botar mais sais para dentro do corpo, se eu colocar pouco sal, volta na imagem, se eu colocar pouco sal, eu não vou desidratar, olha a nossa imagem, eu vou, na realidade, encher d'água. Então, esse item A, não existe congruência na frase. Por quê? Ou eu vou ter, se eu colocar um soro com a concentração muito inferior, a minha célula não vai desidratar, e eu preciso, na realidade, desse controle. Se o soro caseiro C for preparado com a concentração muito superior de açúcar e sal, ele pode causar maior absorção de água pelas células, que podem inchar e explodir. Se o soro caseiro for preparado com a concentração muito superior de água com açúcar, ele pode causar uma menor absorção de água pelas células, que podem inchar e explodir. Como assim eu vou absorver menos água e eu vou inchar? Também não tem congruência na frase na letra D. Se eu vou inchar e explodir é porque eu estou enchendo d'água. E letra E, se o soro caseiro for preparado com concentrações diferentes das recomendadas, o corpo pode, via deslocamento de equilíbrio, corrigir a concentração, garantindo a eficácia da bebida, mas em maior tempo. Se o seu corpo conseguisse, por deslocamento de equilíbrio, retratar-se, eu só dizia para você, minha filha, você está com dor de barriga? Senta, espera que você vai ficar boa. Já, já passa. Já, já passa. E a gente sabe que não é assim. Por mais que muitas dessas vezes, eu já ouvi a frase, hein? E ainda tem aquela história, se o corpo pudesse fazer isso, não tinha ninguém com pressão alta. Não é não? Porque era só você se sentar. Reequilibre agora, meu açúcar, eu sou diabética. Vou me sentar, dê seu jeito, arrume aqui a quantidade de açúcar. Não vai, gente. Então, eu vou precisar, sim, de uma certa ação. Mas eu queria que você releie isso sozinho para você. O item B e o item D. Porque eu gostaria que você tratasse para você, só uma ideia. Vou só abrir aqui porque minha vida está... Letra D. Se o soro caseiro for preparado em concentração muito superior às células, ele pode causar menor absorção de água, que pode inchar e explodir. A gente já tinha tirado a D. Sim, perdão. Então, era letra B e letra C. Eu gostaria que você refletisse. Quem é certa e quem é errada? E o que você acha que está errado na outra? E, na realidade, a gente está vendo uma questão mesmo de interpretação de texto. Na realidade. São conteúdos de química, conteúdos também que envolvem a biologia, mas você tem uma interpretação daquilo que está escrito. Que, por uma diferença mínima, uma questão está errada e a outra está certa. Aí, o que é que eu tenho? Se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior de açúcar e sal, ele pode causar uma perda de água, fazendo com que os organismos desidratem. Se o soro caseiro for preparado com concentração muito superior de sal e açúcar, ele pode ter uma maior absorção de água pelas células, que pode inchar e explodir. Para quem é hipertenso, o problema é porque eu estou secando ou porque eu estou criando inchaços? É o inchaço. Então, quer dizer que o excesso de sal vai causar um inchaço na minha célula. Eu não vou ter. E aí, só lembrando, eu estou falando de sal, é no meio externo, ok? Porque na hora que entra esse sal na célula, eu começo a ter uma outra modificação. E aí, volte. Não posso errar, mas, logicamente, que o soro que eu preparo em casa, ele tem erros. Ele não está no padrão correto. A não ser que você tenha uma balança para você medir 3,5 gramas, um litro perfeito e você tomar o litro todo. Então, a gente tem padrões dentro da nossa vida que vão atrapalhando o contexto científico. Mas, na teoria, eu preciso tomar cuidado porque este excesso me causa problemas de inchaços na minha célula. Eu tenho que parar. Por que eu tenho que botar sal, Catarina, quando eu estou com dor de barriga? Porque eu tenho que segurar a célula. É como se eu fosse assim, a Carol é a água, ela quer descer e fugir. Eu não posso deixar. Aí, o que eu vou botar? Sal. O sal vai segurar a Carol, ela não vai fugir. E eu vou colocar mais água aqui para dentro. Posso tomar soro caseiro todo dia? Não. Porque aí eu vou gerar um inchaço, uma retenção de líquido. E vou trazer danos para o meu corpo, ok? Já, já, inclusive, a gente corrige lá o outro que está lá na frente. Mas, para este nosso encontro, eu quero que você entenda que sempre que eu tiver uma pressão osmótica muito superior ao sistema, eu vou encharcar essa célula e eu posso matar a célula. E eu, doente, a Carol já disse. Não estou podendo matar a célula. Já estou toda papocada. Ok? Na realidade, quando a gente vem para essa questão, a gente precisa entender exatamente como é que é a questão dessa liberação. Porque, sim, como a Catarina está falando, eu preciso entender como é que é o meio fora da célula. A gente está falando da questão da absorção, da absorção da célula, de perder água, de perder água. Só que a gente precisa entender que a célula tem uma quantidade de água específica. E se eu acabo perdendo esses eletrólitos, esses eletrólitos, eles estão saindo do ambiente externo à célula. E quando eu tomo esse soro caseiro, eu acabo incluindo esse sal que eu estou perdendo pelas fezes, pela diarreia. E por isso que essa concentração do meio, a gente não está falando do que está concentrado dentro da célula. A gente está falando do meio externo à célula. Exatamente para manter uma concentração ideal, para que dentro da célula, a célula não perca água. O corpo, às vezes a gente vai, por exemplo, para um esteticista fazer uma drenagem linfática. Chique. Fina, só que não. Finíssima. E fina, você entende. Nossa irmandade, sim, a gente entende. Quando a gente vai fazer uma drenagem linfática, eu vou tirar a água que está retida em partes específicas do meu corpo. É dentro da célula que eu estou tirando essa água? Não. Até mesmo porque essa concentração de água dentro da minha célula, ela tem que se manter de forma estabilizada. Porque se ela estiver perdendo água, ela está ruim. Se ela está ganhando água, ela também não está boa. A célula, o ideal, ela está no meio isotônico. Isotônico igual dentro e igual fora. Quando eu tenho mais sais no ambiente externo, aí é que eu vou ter a minha, meu inchaço. É que eu vou ter o aumento desse suporte de água, que também, em excesso, não é positivo. E hoje em dia, eu queria dar seu recado, que é para todo mundo, né? Antigamente, se falava muito que as mulheres sofriam. Na realidade, todos nós sofremos, e é um preconceito muito grande isolar o assunto só para a mulher. Porque a gente acaba gerando uma ignorância nos rapazes, e aí eles passam a sofrer de outras situações que poderiam ter sido evitadas. Nunca se falou tanto em lipedema, como se tem falado nos últimos anos. Viste que eu nunca nem ouvi falar o que é isso. Bolas de inchaços que ficam pelo seu corpo, de retenção de líquido, que doem. Vale a Catarina, eu tenho mesmo aqui um culotezinho. As mulheres sofrem muito disso, principalmente no período pré-menstrual. Se você sofre dessa situação, tem um pedido, certo? Enquanto pessoa, não como sou professora, independente dessa prova. Dor, dor, de nenhuma forma. É normal, nem pode ser normalizada, e nem é natural. Se no seu ciclo, você tem dores nas suas pernas, você precisa procurar uma ajuda. É com um médico, é com um ginecologista, é com um angiologista para ver sua circulação. Ah, é porque eu tenho uma cólica que, Carol, mulher, eu não consigo me mexer. Eu desmaio de dor. Mas é normal. Não, não é. Dor não é normal. E se ela incapacita a sua vivência, a sua convivência, ela já passou, ela está gritando. Ei, mulher, me olha. Pede ajuda aí, alguém, para tu poder resolver isso aqui. Faça isso por você. Essa é uma informativa independente de prova. Porque nós vemos uma geração do que vocês pertencem a uma geração de conhecimento muito grande. Mas, às vezes, eu tenho tanto conhecimento que eu não sei o que fazer com eles. E determinados conhecimentos não são para você receber e agir. São para você procurar um médico, para que ele possa lhe orientar nessa ação. Ok? E até mesmo porque, baseado nesse ação que a Catarina abordou, eu, por exemplo, tenho limpedema. E também tenho problemas, começou o meu histórico em relação ao limpedema, exatamente, cólicas lancinantes que eu desmaiava de tanta dor. Eu digo, algo de errado não está certo. Aí eu, meninazinha, novinha, a minha mãe, vamos no ginecologista. Eu digo, vou nada. Está ficando é doida. Eu vou de jeito nenhum. E a gente tem um preconceito literal de ir ao ginecologista. Porque, é claro, é uma situação vexatória, não é interessante, não é ideal. Mas a gente precisa ir. Porque é um mal literalmente necessário. Só a partir do momento que eu fui me tratar e procurar as razões que causavam as minhas cólicas, foi que eu consegui ter uma vida dentro do período menstrual um pouco mais normal. Porque cólica, a gente sabe, não é pouca coisa. Vou chutar um item. Endometriose? Acertou. E ovário micropolicista. E outra que, no padrão também muito atual, se falava de endometriose antigamente, muito pouco, hoje se fala muito mais. Eu prego muito com as minhas alunas. Nesse momento, eu vou ser um pouquinho sexista. Ok? Porque o recado, queira ou não queira, é só para quem tem útero. Ok? Todos que têm útero. Mas os meninos também têm namorada, têm mãos, têm tudo. Gente, cólica não é normal. Jamais pode ser incapacitante. Procure ajuda. A endometriose é o tratamento. Cinco comprimentos para poder respirar, para poder levantar a cama. Cinco. Eu tomava. Você precisa buscar tratamento. Depois que você trata a endometriose, coincidentemente, também sou paciente de endometriose há alguns anos. Na minha era, lá no paleolítico, novamente, quando eu era uma jovem adolescente, correndo pelos verdes campos da Messejana, sempre. Menino, você percebe que eu era atleta, né? Porque eu corria sempre lá na Messejana. Uma menina indo ginecologista? Por quê? O que é que tu está fazendo de errado, hein? Não, gente. Era, assim, um negócio que você tinha que contar, pedindo a Deus para a sua mãe não brigar com você. Culturas de gerações. Então, hoje em dia, essas mulheres têm 45, 50 anos de idade e arrastam lesões que poderiam ter sido tratadas na sua idade e que hoje já requer um tratamento, às vezes, muito invasivo, né? Então, por gentileza, minhas queridas, procure. Se você tem um alcoólico incapacitante, procure ajuda. A endometriose, ela tem controle e qualidade de vida. Mas tem que controlar. E, infelizmente, ela só piora sem o tratamento. Exatamente. Seguimos? Seguimos. Vamos lá. E aí, a gente continua com o SAIS, né? A gente continua mais ou menos na mesma paleta de informação. A gente veio combinando. Não foi combinado, mas a gente veio combinando. É, eu queria dizer que isso aqui, quando a gente montou, um mês atrás, mais de um mês, dois meses atrás, essa estrutura, não combinamos. Na hora que eu fui encaixando as minhas questões, seguiram da dela, eu... Ai, vai. Marroia. Olha aí. Estava uma olhando para a outra como foi, como assim. Acontece. Coincidências acontecem. E aí, a gente vem para mais uma do Enem 2012. Uma cozinheira colocou um sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e o seu tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-los, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. E esse sal foi absorvido pela batata por quê? Qual o motivo que causou essa absorção da batata, desse sal que estava no ambiente, para dentro da batata? Aí, a gente volta lá na história da célula. Quem é a minha célula nesse caso? Nessa situação, o problema que eu estou criando é o caldo do feijão ou é a batata? A batata vai ser a minha célula. E o caldo do feijão é o meio externo. Calma, foi só uma porta que bateu. Relaxe. Está tudo certo. E aí, eu tenho algumas situações. Eu tenho o item A. Osmose, porque envolve apenas o transporte de solvente. Fagocitose, porque o sal transportado é uma célula sólida. E tem D. E tem C, perdão. E tem C, exocitose. Uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. E tem D, pinocitose. Porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. E tem E, difusão. Porque o transporte ocorreu a favor de um gradiente de concentração. Quem é... Mostra. Item E. Quem mais? Quem acha que é o item A? Levanta a mão. Temos uma mão ali atrás. Tem uma mão lá atrás. Item B. Ninguém. Item C. Item D de dado. Tem uma lá. E item E. Item E tem umas cabecinhas aqui. Tem mais adeptos. Tem uma galeria, né? A gente precisa entender, na realidade, como é que esses transportes funcionam. E aí eu trouxe algumas imagens para facilitar a vida. Resposta item E, difusão. Mas eu tenho as minhas imagens posteriormente. Espera aí. Oh, elas apareceram. Eu tenho aqui a minha fagocitose. Por que a resposta não é fagocitose? A fagocitose, ela vai fazer um processo de englobar. Ela vai abraçar esse composto e engolir para dentro da célula. Foi isso que aconteceu com a molécula de sal? Não. Porque, na verdade, o sal, eu tenho uma batata que antes não era salgada e é a favor do gradiente de concentração. Ela foi transportada. Eu tenho a pinocitose, na verdade, a fagocitose, eu tenho ela expulsando e a pinocitose, ela está englobando. E a exocitose é um processo como se fosse excreção celular. A célula teve o processo digestório e dentro do processo digestório, ela tem que expulsar aquilo que não foi absorvido ou que não é interessante ou que não é nutriente para essa célula. Então, ela vai colocar para fora, nessa exocitose. Quando eu tenho a osmose, era o que a Catarina estava falando, eu tenho exatamente essa questão desse meio hipertônico para o meio hipertônico, para o meio isotônico, para o meio hipotônico. Hipo, pouco. Hiper, muito. E iso, igual. Na realidade, quando a gente fala, a gente tem o processo exatamente de difusão, que é um processo de difusão facilitada. Facilitada por quê? Porque ela vai a favor do processo. Por exemplo, eu estou no meio, vamos pensar no caldo de feijão, eu estou no meio extremamente salgado. Eu tenho alguma molécula para me ligar se ele está todo salgado? Não, por que vai ser facilitado? Quando eu venho a batata, ela vai estar sem sal. Ela vai trazer ou ela vai puxar esse sal para si, exatamente facilitando o processo de incorporação do sal. É por isso que nossa resposta é item E. Alguma dúvida? Inclusive, receita de vó. Quando o feijão está muito salgado, bota um pedaço de batata dentro, menino, que ela pega o sal. Receitas de vó. Baia nem. Cultura tradicional, elas têm sua serventia, no final das contas. Que é um negócio que eu acho importante dentro da prova, porque ela pega inúmeras questões que trazem esse conhecimento, que é um conhecimento popularizado da ciência, para montar questões. Porque ciência, gente, não está no livro, ciência é dia a dia. E precisa ser, a gente tem que estudar cada vez mais ações cotidianas. Fechamos aqui com o nosso último gráfico, com o nosso tempo. Questãozinha que traz um texto com algumas características. Ele vai falar sobre um lago. Vou fazer o seguinte, vou fazer diferente nessa. Eu queria que você tirasse um minutinho. Você só tem um minuto. Para você dar uma olhada, eu queria que você passasse os olhos por cima desse enorme parágrafo da 14. Um minutinho para você. Eu preciso ser, entendo o que é que eu às vezes lhe digo. Dê um minutinho. Eu já assustei aqui, eu vi um molibidado. Chique isso. Achei bonita essa palavra. É de comer ou de beber. Aquele projeto é animal, vegetal ou mineral. Mas é estratégia. Azul de molibdênio. Serve para quê? É um marcador de cor. Já ouvi falar. Pode deixar azul. Nas minhas indicações de lâminas. Yes. Catarina, tantas palavras difíceis. Ele fala aqui sobre poluição, eutrofização. Que a Carol começou o dia falando. Ele apresenta para você que vai fazer um teste. É um teste de cor. E tem um gráfico. Me deixa no gráfico? O gráfico, aí, vixe mulher, questão de gráfico. Meu Deus. E agora? Menino, parece que o gráfico morde. É uma questão fácil. Viu o gráfico, questão fácil. Preciso só que você aprenda a ler o gráfico. O que ele chega para a gente? Ele mostra que tem um gráfico. E que este gráfico me mostra barras com intensidade de cor observada, com 10 ml de cada amostra do lago que ele testou. Só que ele faz uma observação. Ele diz que uma amostra de 2 ml de água de um rio foi misturada com 8 ml de água pura, de modo a produzir 10 ml de solução. Essa solução foi submetida ao teste com o azul de molibdênio, que está aí só para lhe assustar. Ele foi feito um teste com a substância. Se você quiser chamar até de meu amor, chame, mas não fique com medo do molibdênio. Que forneceu um resultado de intensidade de cor igual a 3 unidades arbitrárias. O valor da concentração de fosfato na água desse rio é de aproximadamente. Gente, primeiro, concentração, aula de matemática. Chapa gráfica é uma função. Tem que olhar. Eixo X, eu apresento a concentração em miligrama por litro. No eixo Y, estão as unidades arbitrárias. O cara marcou em 3. Se ele disse que só foi 3, a gente está falando dessa coluna aqui, 0,5. É só você puxar uma linhazinha, cai exatamente nela. Se ele disse que marcou 3, ele só botou esse gráfico para ver se você ficava com medo. Ele poderia ter dito que o teste disse que tinha 0,5 miligrama por litro. Poderia. Mas, ele não fez. Foi só para complicar. Mais um, Carol. O que eu tenho? Só mais um, mais um, mais um. Obrigadinha. É uma diluição. Se eu vou diluir, eu vou evitar água. Nós vamos ter uma das pouquíssimas fórmulas que nós vamos usar no Enem. Que é concentração versus volume. C1, V1. Concentração em volume inicial. C2, V2. Concentração em volume final. Eu tive uma marcação de amostra. que eu só usei 2 ml, porque é o que o texto está dizendo. Uma amostra de 2 ml foi testada. Então, eu tinha um volume de 2 ml com a concentração de 0,5. Nessa amostra foi colocado 8 ml de água, que virou o volume final 10. A pergunta realizada é a concentração. Se no início eu tinha uma concentração 0,5 para 2 ml testado, quando eu aumento a quantidade de água, matematicamente, eu diminuo a concentração, começa que meus itens não podiam dar maiores que 0,5. Matematicamente, aqui na hora que a gente bate a conta, 0,5 vezes 2, 2 moedas de 50 centavos é 1 real. 1 real dividido para 10 lisos pagarem é apenas 0,1 ou 0,10, que a sua letra é. O gráfico foi só para você achar o 0,5. E só de novo. Eu precisei ver, me dá só um clique de volta, antes que a gente assalte, que eu sinto, vamos já pular aqui. Lá em cima, foi igual a 3 unidades. A única coisa que eu precisava do texto eram aquelas 3 unidades. E a única coisa que eu precisava do gráfico era o valor da concentração para 3 unidades. Para de se assustar com o gráfico. É só um detalhe que tu vai buscar nele. Aprende a pegar o detalhe, vaza dele, resolve tua questão. Galera, na verdade, a gente já está na hora, já estão expulsando a gente. A gente já está na hora, mas assim... Vassoura, ali atrás da porta. Chama a gente que a gente volta. Quiserem tirar dúvidas, quiserem conversar comigo, é só falar comigo no meu Instagram. Caroline Aguiar Lira. É com calma o meu nome. Caroline Normal. Pode me chamar lá, que eu vou tirando dúvidas com vocês. E a Catarina e eu e ela, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês no que for preciso. obrigada pela presença de vocês e chama que a gente volta. Tem mais biologia para vocês. Boas provas. Se cuidem, tá? Estudem. Carol, meu amor, foi um prazer. Muito obrigada. Prazer todo meu. Obrigada. 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 Obrigada.